João capítulo 14, que é a nossa segunda mensagem, e eu dividi em três partes e cheguei na terceira agora, vou fazer uma recapitulação rápida, todos conhecem bem João 14,6, é um versículo bem conhecido no meio evangélico, diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, primeiro diz, eu sou o caminho irmão, não existe outro, ou não é uma letra, aqui é o artigo definido, eu sou o caminho, não existe outro, nós estudamos aqui, só recapitulando, provérbios 14,12, o que que diz lá? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, você olha e não vê nada de errado, às vezes até, vamos dizer, na doutrina cristã, né, parece que é, mas não é, a doutrina está aqui irmão, não faça nada fora da palavra de Deus, não faça, não tem esse negócio, de maneira alguma, quando as pessoas vão ver, uma pessoa pedir oração, não passou, que eu estou sofrendo, eu estou carregando coisas devido às passadas, é bonitinha a história, mas não é bíblica irmão, não tem, não tem, não entra nessa, esse não é o caminho, eu contei quando eu estava novo ainda, rapaz, quando meu pai morreu, alguns já ouviram, em 1975, foi de acidente, e dentro da minha casa, eu tinha uma irmã, e essa minha irmã, o meu sobrinho, era bebê ainda, e sempre ela viu um vulto em cima do berço, aí, contando a história, entenda para um amigo que era do meu pai, eu trabalhava com ele, era patrão do meu pai, com oficina de televisão, e dizia assim, olha, vou te levar no lugar, quando chegar lá, você vai dar o nome do seu pai, o dia que ele encarnou, que ele nasceu, o dia que ele desencarnou, que ele morreu, e o endereço, que um espírito mais evoluído, vai até lá, para avisar seu pai, que ele não pertence mais a esse plano, ele está em outro plano, bonitinha a história, né? Passa uma cola lá, mas não é bíblico, quer dizer, na época eu aceitei conhecer Jesus, mas no momento que eu conheço Jesus, por mais que a história pareça direita, é uma história, mas não é bíblica, não entra nela, porque diz o versículo o seguinte, até no riso terá dor, e o fim da alegria é tristeza, é ver que tudo é farsa, não existe, Deus não mentiu, nós vamos ver já a segunda parte daqui a pouco, ele é o caminho à verdade, a verdade, fala que o homem foi dado direito, morreu somente uma vez, e depois disso o juízo, bem, mas não posso ficar parado aqui direto, o Isaías fala no capítulo 35, que esse caminho é santo, 35, 8, aí Deus lê uma revelação nova no dia de hoje, e ali haverá um alto caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, nota que até o artigo está maiúsculo, o imundo não passará por ele, coitado meu irmão, essa senhora com fluxo de sangue, na época da lei, ela estaria com uma categoria de imundo, pessoa que tinha um fluxo de sangue, tanto homem como mulher, a pessoa que tocasse no morto, por exemplo, até a tarde do outro dia, ele estaria imundo, ele não poderia de maneira alguma entrar, por exemplo, no santuário, não podia, a pessoa então que cometesse um adultério, nem pensa, estava completamente imunda, e tinha aquela, e o leproso era considerado imundo também, hoje não é doença, não é enfermidade, o imundo é aquele que pratica pecado, ele não vai, Apocalipse 21, 8, ele vai colocar, não precisa ler não, que eu leio com vocês, coloca para mim também, Apocalipse 21, 8, ele já colocou, ele vai colocar isso, coloca para mim por favor também, e ele diz assim, eu estou lendo ali, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos formicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lar que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a separação de Deus, então às vezes você carrega a coisa só na mente, a imundície está aqui, você não entra nesse caminho, você fica forte, você pode estar na igreja, você pode ser o pastor da igreja, você pode ser a pessoa que mais contribui com seus dízimos e ofertas, você é a pessoa mais presente na igreja, mas você está na categoria do imundo, você não entra no caminho, ele disse em Isaías, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes até mesmo os loucos não erradarão, bem, essa é a primeira parte, a segunda ele diz, eu sou o caminho, a verdade, vamos ver a verdade, o que é a verdade? João 17, 17, recapitulando para entrar na terceira, o que diz João 17, 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que eu vejo, a palavra é o que Deus diz, aí diz que essa verdade liberta, vamos lá, João, aqui 8, 32, agora não é falar como papagaio não, tá pessoal, sem querer desmerecer ninguém, que muitos citam, muitos citam esse versículo aqui, mas nem conhecem, se conhecessem não viveriam, o que vivem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é essa, qual é a verdade? Palavra de Deus, quem conhece a verdade não odeia ninguém, porque a Bíblia diz para amar o seu inimigo, entenda? Então se eu conheço a verdade, eu não vou odiar ninguém, se eu conhecer a verdade, eu vou ver dentro da palavra de Deus, não sairá da minha boca a palavra torpe, de destruição, quem conhece a verdade, porque para conhecer a verdade, você tem três condições para conhecer, 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecertes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, então a pessoa tem que ouvir, crer, eles ouviram, creram, mas não era o bastante, eles tinham que permanecer, estudamos várias vezes, ouvir, crer e permanecer na palavra, nós temos que ouvir, crer, aí conheceremos a verdade, então a verdade liberta, a verdade é Jesus, que bonito, é você ter, quem fala a verdade, provérbios 12, 17, manifesta a justiça de Deus, então é bom a verdade, 12, 17, ele diz, o que diz a verdade, manifesta a justiça, basta para nós, então eu falo a verdade, eu vou manifestar a justiça, eu estou com um diagnóstico, diante das minhas mãos, que eu tenho uma lesão tal, uma lesão no fígado, um exemplo, uma lesão hepática, aí em vez de, o que eu faço, eu não aceito, eu não fico falando, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não sei lavar o cerebral, não, surgiu essa lesão, ela está amaldiçoada, porque pelas feridas de Jesus, eu fui, sarado, então, eu falo a verdade, aí Deus manifesta a justiça, o poder dele, para cumprir o que ele diz, o que ele está escrito, que é a verdade, então ele vai se manifestar para isso, a mesma coisa que você, sempre ouve o pastor já me explicar, eu sinto medo, não está mal suado esse medo, porque Deus não me deu o espírito, de medo, o que eu estou falando, a verdade, aí Deus manifesta a justiça, a justiça, a verdade, ela anda junto da misericórdia, provérbio 16, 6, diz, pela misericórdia, e pela verdade, se purifica, a inigüidade, então ela não anda sozinha, ela anda junto da misericórdia, quando você fala a verdade, você admite, por exemplo, eu, pede o perdão, e diga assim, eu me lavo no sangue de Jesus, a misericórdia de Deus vem, bem, até aí nós vimos, vamos voltar lá no João, 14,6, então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, mas qual vida, que vida é essa, que ele está falando, aqui mesmo no livro de João, você vai encontrar, no capítulo 10, versículo 10, olha a vida de Deus, João 10,10, o que ele diz para nós, o ladrão vem, não vem senão a roubar, a matar, e a destruir, eu tenho, eu vim, para que tenham vida, e a tenham com abundância, quando falamos da vida com abundância, nós falamos de prosperidade, pode incluir, mas essa é muito mais, é a vida de Deus, é a vida do tipo de Deus, essa é a vida abundante, essa mesma palavra, o Senhor usa, através de Paulo, aos Romanos, 6,23, citei semana passada para vocês, mas tinha que pegar, só essa informação, não é a mesma mensagem, porque o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Jesus Cristo, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós vamos ter a vida eterna, por Ele, por quê? porque Ele morreu, a nossa morte, você conhece, a história da redenção, Jesus não tinha pecado, era o meu pecado, que estava lá, era o seu pecado, se fez pecado por mim, por você, lá na cruz do Calvário, então Ele morreu, a nossa morte, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, que estava o meu pecado, o seu pecado, eu não tinha condições, de vencer a morte, de vencer o inferno, mas Ele fez isso por mim, e fez por você, Ele venceu a morte, e venceu o inferno, por isso que nós temos, a vida eterna, porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, quando fecharmos os olhos aqui, nós não vamos ver, entenda a morte, nós vamos ter a vida de Deus, vamos estar eternamente com o Senhor, eu brinco sempre, que o pessoal fica discutindo, depois da morte, pastor, para onde você vai, não sei aonde, para onde que a gente vai, vai dormir, onde estão dormindo, onde estou acordado, eu não quero nem saber, se eu estou dormindo ou acordado, eu vou ficar com o que Jesus disse, hoje estarás comigo, não para isso, falou para aquele homem, Paulo disse, entendeu, porque Paulo foi arrebatado, aos terceiros céus, e viu coisas que eram inefáveis, quer dizer, que ele não tinha palavras, para descrever a beleza, que ele tinha visto, que Paulo chegou a dizer assim, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, então não tenho que ficar preocupado com isso, eu tenho que saber, que Ele é a vida, que Ele me dá a vida, essa vida está nele, lá na primeira carta de João, lá no final da Bíblia, no capítulo 2, versículo 25, ela foi prometida irmão, diz, João, primeira de João, lá no finalzinho, Bíblia terminou o Apocalipse, você volta a Judas, João, 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 primeiro de João 2, 25, e esta é a promessa, que Ele nos fez, o que pessoal? A vida eterna, então, isso é bem claro, para mim e para você, então, Ele nos dá, a vida eterna, ainda aqui no livro de João, no capítulo 5, versículo 11, Ele diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu, a vida eterna, e essa vida está onde? Está no seu filho, você não vai ter, a vida eterna, se não for nele, então, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, meu irmão, se você quer a vida eterna, e é a maior bênção do Evangelho, por mais que o pastor fale, que vai orar por cura, e Deus cura, como você viu, essa senhora de 70 anos, você viu as pessoas contando, a irmã contando, tornozelo ali, a senhora contou no outro culto, que Deus, da época da Silveira Martins, ela era nova, pastor, tinha 40 e pouco, agora eu estou com 70 e pouco, quando ela falou, Silveira Martins, que a sede era lá, eu disse, eu também, lá eu cheguei com 29, agora eu vou fazer 62, é assim mesmo, todo mundo vai ficando um pouquinho mais, com idade, e vai passando, então, tudo isso você vê cura, mas nada se compara com a vida eterna, é a maior bênção, não perca a vida eterna, Fernandes depois vai cantar para nós, no final do culto, sobre não desista, não desista, não desista da salvação, já vai preparar para depois, não desiste irmão, é a vida eterna, Jesus pagou um alto preço, então vamos lá, João 14,6, ele está dizendo para mim, para você, e disse-lhe Jesus, então, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, não tem, ninguém vai ter essa vida de Deus, se não for por ele, sete, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias em meu pai, e já desde agora, eu conheceis, e o tenho de visto, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, o que nos basta, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Filipe, quem me vê a mim, vê o pai, e como dizes, tu mostra-nos o pai, não crees tu que estou no pai, e que o pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai que está em mim, é quem faz as obras, meu irmão, se eu continuar na palavra, o pai vai estar em mim também, vai estar em você, você lembra disso, João 14, ainda aqui, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, Deus guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, vamos lá, me manifestarei, essa vida vai se manifestar em você, irmão, a você, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e veremos para ele, e nele faremos morada, sabe quem mora em mim, sabe quem mora em você, não é a morte, é a vida, ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a vida habita em mim, a vida habita em você, desperta tu que dormes, não fique entre os mortos, como é isso? Vem para o Evangelho, viva a palavra de Deus, intensamente, lembra da primeira parte, fique vestido com o mando da salvação, você está coberto pelo mando da justiça, para mostrar ao mundo, que estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, glória a Deus, pegue a água agora, apresente a Deus, pai, como estamos vendo o Senhor operar, e o Senhor quer fazer mais coisas ainda, o Senhor quer libertar da depressão, do pânico, da ansiedade, do medo, quantas pessoas, estão sendo atacadas, nessa área, meu Deus, neste momento, eu oro por elas, venha ungir Deus, essa água, com o fogo do teu Espírito, em cada molécula, ó Deus, também alguém que é diabético, alguém que é hipertenso, vai participar, alguém que está com câncer, alguém que sente, que tem alguma coisa errada, na vida dele, Deus, a pessoa vai ser curada, vai ser liberta, Deus, alcance também, aquela pessoa que está no hospital, sinta o nome de alguém, que está doente, enfermo, internado, entubado, no respirador, ou não há distância, no mundo espiritual, Senhor, nós ungimos, e abençoamos a água, em teu santo nome, Jesus, essa água está abençoada, bebam então. você pode deixar do lado, aí que depois ele recolhe, Pai, agora eu quero ver o teu poder agindo, o teu poder operando, Deus, o teu poder se manifestando, de uma maneira muito especial, dessa Senhor, a tua unção sobre eles, mostra-te com o teu grande poder, eu levanto a minha voz, na autoridade, no poder, que há no nome de Jesus Cristo, eu digo, o mal que está nesta pessoa, saia, é dor, é infecção, é inflamação, ou é um peso nas pernas, é um dor, quem quer ficar, não vai ficar, essa pessoa que está com a messa de trombose, varizes inflamadas, oh meu Deus, toca agora, essa pessoa que está lá, com a perna bem inchada, uma febrite entrou, Deus toca, toca nessa pessoa, Jesus, que passa a ter alguma coisa do diabo, na vida dela, até mandada, e ainda que mandaram, eu quebro em nome de Jesus, eu sou ministro do teu evangelho, eu estou em pleno exercício do ministério, eu digo, o mal saia, em nome de Jesus Cristo, essa amarração, que está na vida deste homem, essa amarração, que está na vida dessa mulher, esse bloqueio, que está na vida dessa pessoa, eu determino, eu exijo, eu ordeno, saia, vai embora, não pode ficar, não pode continuar, força das trevas, força maligna, força diabólica, vai embora dessa pessoa, da vida financeira, da vida profissional, da vida familiar, da vida conjugal, eu exijo, sai da pessoa que está no hospital, desenganada pelos médicos, pessoa que está numa UTI, nós quebramos, essa influência do mal, essa influência maligna, em nome de Jesus Cristo, levante as mãos, ou você vai se ver agora, no fogo de Deus, eu quero você, dando glória a Deus agora, essa é uma noite de adoradores, na presença do Altíssimo, de glórias e glórias, Jesus amado, Jesus querido, quero que aquela alegria, que eu citei no início, tome conta dos corações, agora Deus, diga para ele, eu quero mais de ti Senhor, fale para ele, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do renovo Senhor, Ele renova, Ele renova você, Ele levanta a sua autoestima, Ele faz você sorrir novamente, Ele faz você sentir a alegria da salvação, não desista, não desista, não desista da salvação, não desista da presença de Deus, tu és santo, 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 digno de honras, digno de glórias, tu és digno de todos os louvores, se mova na vida dele, Espírito Santo, se mova no nosso meio, Senhor, aleluia, alecantor, tjaramalamamamassurialamamaduricidribi, cantoramadurimadurialamamadurilamamassur, ah, alegria, alegria, cadê a alegria do salva, quem vai morar no céu, diga glória a Deus, quem vai morar na Nova Jerusalém, diga aleluia, isso, se alegre mais e mais, levante as mãos, diga obrigado Senhor, diga, a alegria do Senhor é a minha força vamos lá, alegria da salvação vamos aplaudir o Senhor Jesus